Então vamos lá? Bom, outro dia eu tava reflexivo aqui sobre a vida, não sei na família de vocês, mas na minha as pessoas de modo geral estão envelhecendo, né? Eu olho pro meu pai, ele já tá mais velho ali, pra minha tia tá ficando mais velha também, e todo mundo ainda trabalhando, né? Não nasceram herdeiros, então todo mundo trabalhando. E isso aí me dá uma preocupação gigantesca, né? Porque eu fico pensando, em algum momento eles vão ter que deixar de trabalhar. Pra completar a cerimônia, nenhum deles tá fazendo plano de aposentadoria, de previdência, de absolutamente nada. Eu venho de uma família de classe média baixa, e as pessoas realmente lidam com as contas ali, com o dinheiro da forma que dá, e pra sobreviver. Meu pai eu consegui resolver, né? Tenho mais dinheiro ali, fui ali, aposentei mais ou menos meu velho, e não deixou de trabalhar, mas ele tem um dinheiro ali que eu organizei pra ele, que ele recebe todos os meses, né? E agora começou a me preocupar minha tia. Ela é depiladora, e vez ou outra ela tem um problema que se chama bursite, se não me engano. Inflama alguma coisa nela, tem que tomar um monte de injeção pra poder voltar a fazer esse trabalho de depilação. Não sei se vocês sabem, né? Mas a depilação tem um negócio, a depilação com cera, você tem ali um trabalho muito grande de puxar. Minha mãe fez isso por uns anos, mas minha tia, ela é depiladora há mais de 20 anos, hein? Na região lá de Senador Caneta, se você é daí de Senador Caneta, deve conhecer a Leia Depilações. A depiladora mais famosa aí de Senador Caneta, uma cidade aqui do interior de Goiás. Então, eu comecei a ficar preocupado e fazer algumas contas aqui da forma como eu poderia ajudar ela a se aposentar. Eu não quero simplesmente ir lá e pagar todo o dinheiro pra ela, porque eu acho que não é assim que a gente resolve os problemas de pessoas adultas, né? Mas ela já tá chegando nos 50 anos, então eu tenho que facilitar essa jornada aqui. E aí, eu tentei de todas as formas conversar ali, ver qual seria o melhor método, mas as pessoas, né, acima dos 50 aí já tem algum nível de dificuldade de confiar nessas coisas mais recentes que a gente confia aqui, né? Investimento era coisa que ninguém ouvia falar, etc. Mas tem uma coisa que eles confiam, né? No governo. Então, todas as pessoas aí mais antigas costumam confiar muito mais nos programas do governo, etc. E daí eu me lembrei do programa Renda Mais, que é uma coisa que eu não quero fazer, uma coisa que ela não vai entender, né? Não adianta, gente, você ir lá e resolver o problema da pessoa de um jeito que você não passa segurança pra ela. Você vai lá e fala, ah, tá aqui sua aposentadoria em ações ou em fundos imobiliários. Ela não entende quanto ela vai receber por mês, ela não entende a partir de quando ela vai começar a receber. Não entende nada disso e acha que a pessoa vai ficar feliz. É claro que não. Aí eu olhei algumas previdências privadas também, mas dá na mesma. A pessoa acaba não tendo muita confiança, porque meu avô confiou num fundo de previdência lá atrás que deu errado. Então, os problemas da vida real. Na hora que a gente vem aqui lançar uma planilha no YouTube, isso aqui ninguém te conta, né? Na internet. Fala assim, ah, você vai chegar lá pra sua família e... É, não tem jeito. Então, por fim, a única coisa que vai ter uma boa penetração com ela aí é o Tesouro Renda Mais. Então, você pode reclamar do Tesouro Direto, que não é o melhor investimento. Pra você não, pra mim também não, né? Mas, às vezes, pro seu familiar aí, pode ser. Você aqui tá só investindo na poupança, né? Não é. Esse é o investimento. Esse é o investimento e eu não vou... Não tô aqui pra mudar a cabeça de ninguém, pra desrespeitar ninguém, né? Não adianta você ir lá com toda a boa intenção, querer fazer o bem pro outro, mas desrespeitar completamente aquilo que aquela pessoa acredita, invalidar a opinião dela na hora de fazer as coisas. Aí você não ajudou, né? Queria ajudar a velhinha a atravessar a rua sem ela querer, né? Acaba que não faz sentido. Então, não que minha tia seja uma velhinha, pelo amor de Deus, tia. Eu vou te mandar esse vídeo. Não, você não é velha, não. Tô só falando aqui no exemplo hipotético de uma velhinha querendo atravessar a rua, que não é a senhora, tá? Então, minha tia Léa. Então, você aqui, o que eu tava pensando que eu vou fazer aqui? E, olha só, minha tia Léa tá hoje, se não me engano, com... Vou colocar mais baixo aqui pra dar aquela ajudada, tia. Tá com 47, ela não tá não, tá com 50. Mas eu vou colocar aqui 47, né? E eu acho que ela consegue trabalhar aí. Acho nada, mas... Até os 62, né, tia? É os 62 aí, tranquilo. Aí, o que eu pensei? Eu acho que uma renda legal pra ela, porque ela tem casa própria, já tem o carro dela, tá ali tranquila, né? As filhas vão estar criadas. Ela tinha uma filha originalmente, mas adotou mais duas do meu outro tio, que tem um problema. Ele é surdo, né? Ele tem algumas dificuldades ali, e aí eles moram muito próximos. Ela já pegou as duas meninas também, que virou filha dela, mais ou menos, né? Aquela situação. Então, ela tem três meninas. Uma tá bem encaminhada, já trabalha, tudo bonitinho, ganhou um dinheiro. As outras duas estão se encaminhando, estão na reta final aí já, se encaminhando pra organizar tudo. Mas, sei lá, ela já não vai ter mais esse povo. Então, cincão por mês, legal. Ela gosta de uma pizza, gosta de pedir uma pizza no delivery e tal. É basicamente isso aí, ela não tem muito, não é muito isso aí, não bebe muito. Bebe um pouquinho só, uma cervejinha ou outra, vai... É, tem a energia, tem as coisas ali, né? Mas tem os boletas, as roupinhas, a viagem pro Nordeste, que ela faz todo ano, que ela não abre mão. Então, é isso aí. Pro Nordeste, não. Pro Nordeste, ela gosta de viajar pra Natal, ela gosta de viajar... O Nordeste não é um lugar só, né? Vamos respeitar o Nordeste, pelo amor de Deus. Olha o que eu faço aqui na internet. Ela viaja muito pro Pernambuco, viaja muito pro Rio Grande do Norte, viaja muito pra Paraíba. Pro Nordeste, ninguém viaja, tá? Viaja muito pra Bahia, de onde é a nossa família. Pro Nordeste mesmo, ninguém viaja. Não tem como viajar pro Nordeste. Você não fala que vai pra São Paulo, você não fala, vou lá no Sudeste. Então, a gente tem que organizar isso aí. E aí, você tem aqui pra investir agora, né? E é aqui que vai significar. Na hora de fazer esse conto aqui, tem que colocar quanto a pessoa tem pra investir. Porque se eu colocasse aqui que quer aposentar com renda extra e não tenho nada, por exemplo, o que ele vai falar? Vai ficar inviável, tá, gente? Vai falar aqui que a pessoa tem que investir R$1.600 por mês. Ficou inviável ou nada? Ficou até bom. R$1.600, né? E ela começaria a receber R$5.000 de renda extra em 2040 ali, que é quando ela faria esses, teoricamente, aqui nessa teoria, os 62 anos, né? Porque eu coloquei que ela é mais jovem do que ela é mesmo. Só que, na prática, eu não quero que ela tenha que arcar com essa parcela aqui desse tamanho. Eu quero que ela colabora. Então, eu vou fazer a seguinte proposta. Eu vou usar esse vídeo pra mandar pra ela, tá? Então, espero que esteja sendo didático, senão ela também não vai entender. Minha proposta é, eu como um bom sobrinho, eu venho aqui e coloco pra você R$300.000. Olha aí, ó. O investimento que você fez em mim lá atrás, me ajudou, né? Cuidou de mim, né? Trocou minha fralda umas vezes, isso aí não tá no custo. Então, R$300.000 aqui de investimento pra eu dar retorno, tá? E aí, você refaz o cálculo aqui. Se eu colocar R$300.000 agora, ó que maravilha. Na verdade, já garantiu. Não, então eu tenho que baixar, ó, tia. Não vai dar, não. R$300.000 é o que eu quero que você participe da sua aposentadoria. R$250.000, vem aqui. Aí, ó. Aí, ela vai ter que pagar R$255,00 daqui até a aposentadoria dela. Pra quê que você quer que ela pague? Eu quero que ela pague pra ela participar da construção da aposentadoria dela. Então, eu coloco aqui R$250.000, né? E já coloco aqui, já deixa bem próximo. E aí, ela coloca mais R$255,00 até a data dela aposentar. E assim, a gente consegue criar no nome dela uma aposentadoria pra ela começar a receber em 2040. Raul, tem alternativas bem melhores que você mostra pra gente aqui. Aluno da UVP, qualquer um sabe fazer um cálculo melhor que esse, né? 105.94% ao ano, mais IPCA. Gente, tudo no mundo. É, eu fiz isso aqui justamente pra ensinar vocês que tudo no mundo depende de pra quem, pra quê, com qual finalidade, com qual objetivo. Eu tenho certeza que pra minha tia vai funcionar muito melhor isso aqui do que se eu ficar contando mil e uma lorota pra ela na cabeça dela, falando um monte de coisa, né? Isso aqui, basicamente, vai dar pra ela esses R$5.000,00 corrigidos pela inflação lá na hora que ela estiver aposentada. Ah, ou em 2040, então, R$5.000,00 não vai comprar nada. Verdade, tia. Exatamente por isso que a gente comprou esse título aqui, porque ele corrige pela inflação. Então, vai ser R$5.000,00 da época. Pode ser que seja R$12.000,00, R$15.000,00. Sua aposentadoria vai ser maior em números, né? Mas vai ser o equivalente a R$5.000,00 em poder de compra hoje. Fechado, então? Tô falando com a minha tia agora, mas aí já falo com vocês também. E é isso. Então, essa é a minha ideia, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Simplesinho. Foi pra mostrar o programa. O governo não me pagou nada pra isso, tá? Foi só, realmente, uma coisa que eu achei que seria útil aqui pra gente e quis trazer aqui pra vocês. E é o que eu vou propor, né? Se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, você pode vir aqui, ó, ao vp.com.br Clica no botão Faça Sua Análise de Perfil. Com esse mesmo dinheiro aqui, você se aposentaria melhor, né? Se você fizesse a UVP aí. Dá o convite pra minha tia também. Se ela quiser pegar esse mesmo dinheiro e botar lá e aprender a fazer do jeito certo, né? Acho que ela não vai querer, não. Mas se você quiser, tiver mais aberto a isso, pode ir lá na UVP. Preencha aqui o questionário direitinho. Não importa quantos anos você tem, nem nada. Se você não for teimoso, eu consigo te ajudar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Então, é se aposentar com renda em dólar aí. Se você quiser, então entra aí no botão. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Ô Raul, acho que era só importante deixar um abrindo aí. Quase toda semana, ou na sua caixinha, ou nas lives da UVP, tem algum FII maluco querendo ter investimento na cabeça dos pais. Não adianta, é isso que eu explico sempre, gente. Isso aí... Acho que se enviar esse vídeo aqui, possa fazer sentido. Muito mais sentido. A pessoa vai entender, você envia esse vídeo pra pessoa, fala, ó, tio, tia, pai, mãe, envia lá esse vídeo. Você tem que ter respeito pela história das pessoas, cada um viveu uma vida, nem todo mundo teve as mesmas oportunidades que você, de muitas vezes se educar, aprender um pouco mais sobre essas coisas. E não adianta nada, vou te falar sério, nada adianta você ir lá e fazer uma coisa pra pessoa que ela não tá entendendo, que ela não faz parte daquilo, porque a aposentadoria é pra dar segurança, segurança financeira, e principalmente qualidade de vida e segurança psicológica, pra enquanto a pessoa tá nessa jornada pra construir. Se você tira a segurança da aposentadoria, não é bom, né? Porque aí a pessoa vai se aposentar, não vai entender de onde o dinheiro tá vindo, não vai saber do que que tá acontecendo e não vai se sentir confortável nem confiante. Então, você não tira a autoridade da pessoa na hora que você vai tentar fazer ela fazer um plano financeiro, né? Pelo contrário, você dá autoridade pra ela, explica, educa, é assim que a gente tem que fazer, tá bom? É... Não é montando briga com ninguém, nem falando, ai, meu tio é burro, meu pai é burro, sabe o quê? Burro é você que não tem a história que eles têm e tá querendo forçar o seu ponto de vista, tá bom? Então, fica aí, meu, me ajuda pra você, talvez esse vídeo se encaminhar pode funcionar e você pode ajudar muita gente da sua família aí. Não precisaria ter os 200 mil aqui, como você viu, né? Podia ser uma parcela de 1.600 ali ao longo desses anos, podia ser até alguma coisa diferente, tá bom? Até mais.